Então, hoje em dia, a principal biblioteca dessa área de recomendação, ela foi escrita, assim, é mais conhecida e popular, open source, ela é a do Marhout, eu acredito que, eu não sei se vocês conhecem o projeto Marhout, do Arpache, então, o Marhout tem uma série de bibliotecas de machine learning, e dentro delas tem uma biblioteca lá chamada Taste, que é uma biblioteca bem antiga, que trabalha com filtragem colaborativa de recomendação, só que é feito em Java, e acredito que muitas, às vezes, que já programam em Python, não querem ter que escrever códigos em Java para usar a recomendação. Então, eu procurei na época, em 2010, algumas bibliotecas que tinham sido feitas um open source para a pessoa utilizar, e não encontrei nada em Python. As que eu encontrei, na época, era tudo ainda bastante defasado, ou seja, o cara construiu, mas deixou lá, sem nenhum comitê, sem nenhuma atualização, então, ficou meio que perdido. Então, eu decidi entrar com uma iniciativa, meu mestrado, eu sou mestre de ciência da computação na área de recomendação, eu decidi começar com esse micro projeto de recomendação que eu chamava o CREB. O CREB também é uma homenagem aos caranguejos do Recife, que eu moro em Pernambuco lá. Ele é open source, pessoal, e vocês também podem acessar por essa URL do GitHub, quem quiser dar uma olhada mais profunda no projeto. Então, ele começou em 2010, ele teve a participação no início de eu e mais dois membros, mas, como você sabe, o projeto é open source, pessoas entram, pessoas saem, isso é um processo natural, e nos últimos três anos que eu vim trabalhando nessa biblioteca, vou até contar rapidamente a história, hoje, atualmente, a gente tinha feito até um labs na época, chamado Muriçoca, a gente gostou de animais, não sei porquê, mas a gente gosta desses animais, bem exóticos. Então, a gente começou com esse projeto de 2011, na verdade, eu fui lá para a Saipai Conference, que é uma conferência mundial lá nos Estados Unidos, para apresentar a primeira versão dela. Eu até apresentei aqui também na Python Brasil em 2011, e a ideia dela é exatamente ser o primeiro passo para construir um prêmio de sistema de acomodação. Tinha alguns participantes brasileiros na época, e em 2011 eu também decidi um projeto chamado Scikit. Eu acredito que alguém já ouviu falar do projeto Scikit Learning, eu não sei se vocês já Scikit Learning é um projeto de Machine Learning, uma biblioteca de Python para Machine Learning, muito popular hoje, certo? Então, geralmente, quem vai procurar algumas bibliotecas em Python, pode procurar o Scikit. Aí tem vários tipos de Scikit, Scikit Learning, Scikit Image, para trabalhar com processamento de imagem, e aí eu decidi criar um Scikit Recomender, né? Acho que, tipo, queria criar uma vertente nessa área. Então, eu tentei escrever com o Scikit, e umas características do Scikit, é geralmente, o Sci vem do SciPy, né? Então, eles têm muitas dependências com o NumPy e o SciPy. Alguém já ouviu falar do NumPy e o SciPy aqui? Ah, legal. A maioria já deve conhecer. Para quem não conhece, NumPy e o SciPy são as principais bibliotecas escritas em Python para trabalhar com rotinas numéricas, matemáticas, então, álgebra linear. Então, elas têm toda uma estrutura de dados em C, uma linguagem que é baixo nível, que permite você, imagina que você vai pegar uma matriz, fazer operações de matrizes de larga escala, larga dimensão, em Python puro, vocês vão levar um certo tempo para processar. E aí, o pessoal dessa área, de científico, especialmente os criadores são físicos, e foram dois físicos, engenheiros, na época, construíram essas bibliotecas exatamente para auxiliar eles nesse processamento de dados e numéricos em memória com Python. Então, essas são as características do Scikit, e aí eu decidi também colocar, incorporar o uso das estruturas de dados NumPy e SciPy dentro do CREB. Mas aí, quando eu criei esse projeto, em 2011, eu passei para um vale da morte aí, famoso, embernação. Na verdade, eu estava focado na minha empresa do Até Passar, e eu decidi dar um foco maior. Então, meio que o projeto ficou meio parado, eu estava focando mais na implementação, inclusive, a versão do CREB dentro do Até Passar, eu mudei muita coisa nela para poder atender lá as demandas da empresa. E a partir de 2012, que eu voltei novamente a colocar o projeto, recuperar o projeto, coloquei esse projeto novo, inclusive, com algumas características novas, que eu vou falar já já para vocês. Então, SciPits, exatamente, são o nome do SciPy2Kits. Tem vários hoje disponíveis, depois vocês podem procurar. O mais popular é o Scikit Learning, que é o de Machine Learning. Quem quiser dar uma olhada em outras versões de Scikit que existem na web, vocês podem acessar a sua URL aqui, que vocês vão encontrar os tipos de Scikit que existem. Tem para áudio, manipulação de imagem e várias outras. Novamente, então, essa é a ideia. Então, o nosso objetivo do CREB, que a gente queria começar, exatamente, tornar ele como um Scikit e permitir, na verdade, recentemente, a ideia, quem já, não sei, alguém já ouviu falar do Pandas. O Pandas é uma ferramenta muito popular, hoje está na moda. Na verdade, é uma ferramenta para trabalhar com dados, com análise de dados exploratórios. Então, você consegue pegar uma tabela ou pegar um arquivo SSV e trabalhar, colocar ela em memória e começar a fazer manipulações. E eu vou mostrar um pouquinho o que você pode fazer com ela aqui também, com o uso do CREB. Então, a minha ideia é usar o CREB para se comunicar com essa estrutura de dados do Pandas e também poder até oferecer no futuro ao Scikit Learning novas técnicas nessa área de recomendação. Então, juntar os dois. Então, esse é o nosso trabalho que está sendo feito aí em cima do CREB. Mas, para a gente chegar no CREB, a gente tem que entender também um pouco o que são recomendações. A gente sabe que recomendação, a gente está num mundo lotado de formações. Então, é bem importante contextualizar o que são as recomendações. Então, a gente está num mundo de cloro de formações e a gente sabe que essa sobrecarga de formações fica cada vez mais difícil da gente escolher que tipo de informação a gente quer realmente que seja interessante para a gente. Então, imagina que se a gente for fazer, por exemplo, a gente tem um feed hoje de notícias. Quantas vezes a gente lê tudo, passa tudo para poder seguir adiante porque a gente não tem tempo para ler todo aquele conteúdo. Então, cada vez mais a gente precisa de filtros e ferramentas que nos auxiliem a detectar aquelas notícias, aquelas informações ou produtos que sejam mais próximos do nosso interesse. Então, a tendência é que a gente sempre tende a procurar coisas que sejam mais legais. E aí é que entram sistemas de recomendação. A ideia dos sistemas de recomendação, inclusive tem algumas citações bem legais do Steve Jobs e do Chris Anderson, que muitas vezes a gente não sabe o que quer até que a gente mostre elas. Então, esse processo de recomendação é também interessante. Você acaba descobrindo novas coisas. É um processo de descoberta. Até o Chris Anderson, que é também um bem popular, que ele tem que escrever o livro Calda Longa, que é um livro bastante popular, quem gosta dessa área, mais de negócios, que ele fala que a gente está saindo da área da informação e a gente está entrando na área da recomendação. Ou seja, antigamente era criação de conteúdo, muita informação que estava demandando. E agora que a gente tem tantos volumes de informação hoje na web, todos os dias gerados, a gente começa cada vez mais a ter que minerar essas informações para achar o que é mais importante para a gente. Então, é por isso que ele fala que é essa era da personalização, que é a era da recomendação. A gente tem várias tentativas de poder resolver isso. A gente pode usar o Google, mas o Google a gente sabe que ele não é muito bom nisso. Às vezes, o que você está procurando não é realmente o que você quer. A busca, às vezes, é falha. Às vezes, você está procurando o Facebook, mas você sabe que, às vezes, o seu amigo gosta, não é o que você gosta. Também tem esse problema. Então, não é sempre o que a gente faz. E, às vezes, a gente procura especialistas. Mas os especialistas a gente sabe que não escala. A gente sabe que o que ele gosta necessariamente não é o que a gente quer. Então, fica também nesse meio termo. Então, a gente pode procurar hoje os seres humanos, mas os seres humanos são falhos. Então, os sistemas de recomendação, os algoritmos de recomendação, são exatamente sistemas que são desenhados ou arquitetados para tentar recomendar alguma coisa do que eu gosto. Um bom exemplo, claro, é o exemplo mais popular, um dos pioneiros, é a Amazon. É a Amazon e-commerce nos Estados Unidos. E ela tem lá uma série de milhares de produtos. E o objetivo dela é tentar sugerir ou recomendar produtos de acordo com a sua história de navegação. Então, se você entrou em uma página de livros, por exemplo, sobre hackerismo, então, provavelmente, na outra vez que você entrar na página lá, ele já vai saber mais ou menos o seu nível de interesse sobre aqueles livros, já começa a te sugerir livros da área. Ou até mandar um desconto para você de e-mail, um e-mail mar, dizendo que você, olha, compra, você está interessado nesse livro aqui, vou te recomendar. Então, ele consegue entender os seus hábitos, navegação na web, hoje tem formas de você pegar essas informações e tentar sugerir para você. Eu coloquei aqui um exemplo também aqui do Até Passar, que a gente tem um sistema de rede social e a gente recomenda lá para os estudantes da rede produtos, amigos, aulas. Então, a ideia também é da gente entender um pouco mais dos nossos usuários na rede para tentar sugerir aqueles produtos ou interesse de acordo com o seu interesse. Então, é praticamente, se a gente considerar isso em um grafo, a gente pode considerar que temos pessoas que estão procurando itens e produtos e a ideia é tentar detectar o interesse daquela pessoa ou daquele item sobre um determinado produto. Então, geralmente, a gente tem um histórico de informações, eu, amigos que estão gostando de filmes, etc. E o sistema de recomendação vai tentar predizer, estimar um valor de interesse sobre aquele determinado item que você ainda não chegou a acompanhar ou ver. Então, por exemplo, eu e o meu amigo gostam de Titanic, você gosta de Titanic, aí você pode ver o termo de incomodação, começa a analisar pessoas iguais, similares, iguais, e tenta sugerir algum produto igual do seu interesse. O CREB, atualmente, o sistema de incomodação que eu montei, ele foi construído de tal maneira que ajuda a parte acadêmica, especialmente também, que é um pessoal que sempre está procurando colocar novos algoritmos, e também um pouco da parte industrial. A ideia também é ser um sistema que possa escalar, a ideia é dessa, para você conseguir trabalhar com bases grandes. Então, praticamente, a arquitetura dela, a gente tem um sistema de recomendação, a gente tem essa data structures, que na verdade são estruturas de dados, a gente tem um conceito de similaridade, que a similaridade permite fazer o cálculo da similaridade de usuários e itens, geralmente você tem uma tabela de itens, uma tabela de usuários, então gera uma matriz, e essa matriz é o objetivo de você calcular a similaridade de itens e usuários para detectar a preferência deles. E essas preferências, elas são medidas geralmente com cálculos de distâncias estatísticas, que são, por exemplo, guardadas nesses pairwise metrics, que são métricas de similaridade. Então, a biblioteca foi arquitetada de tal maneira que você já tinha esses componentes prontos para você usar no seu projeto. Eu vou falar especificamente nesse projeto um refatoramento que eu fiz nos últimos meses. Na verdade, esse CREB já teve duas versões. A primeira versão foi Python puro, foi na época do final do meu mestrado, eu não estava muito preocupado com desempenho sem terminar o mestrado. Então, eu não preocupava se a base, você tem que fazer o negócio para terminar o mestrado o mais rápido possível. Então, eu não estava preocupado com implementação, com documentação. Então, foi a primeira versão que eu lancei, foi Python puro, usando dicionários. Mas, quando você vai começar a trabalhar com matrizes cada vez maiores, aí o negócio pega. Então, você vê que não tinha, Python puro não era a solução. Em 2012, eu lancei o CREB com a versão com scipy numpy, só que usando matrizes densas. O problema de matrizes densas é que, por exemplo, as matrizes que geralmente você vai trabalhar dados reais, elas têm usuários e itens, e muitas vezes, esses usuários e itens são de grandes dimensões, uma grande dimensionalidade, e você tem missing values, muitos espaços opacos lá, ou seja, informações que não estão lá dentro da matriz. E você pega uma matriz gigantesca para trabalhar a memória. Toda ela, por exemplo, geralmente em matrizes você tem álgebra linear, operações de matemática, de multiplicação de matrizes. Matriz gigante com outra matriz gigante pode levar horas. Então, eu percebi, inclusive o pessoal que andava por request, e os abrindo sobre esse tema, que dizia que estava muito lento para carregar determinadas matrizes gigantescas em memória, que também, logicamente, tem um certo limite, você não vai ficar trabalhando o tempo todo em memória. Então, eu percebi, nesse ponto, e decidi tentar resolver isso com o uso de matrizes espaços. Então, eu mudei totalmente o conceito de estrutura de dados que a gente tinha colocado lá, e criei dois, primeiramente, as matrizes densas. Primeiro, as matrizes densas e os vetores densos são exatamente para trabalhar com a primeira parte. Geralmente, quem está começando com recomendação pode optar por começar com as matrizes mais simples, para quem não está acostumado muito com esse conceito científico, de espaço e tal. Então, eu peguei o que eu já tinha antes, e apenas a fatorei para colocar as matrizes densas e vetores densos disponíveis para a pessoa que estiver usando. E dele, tem uma coisa legal, interessante, que eu queria que esses vetores e matrizes fossem rotulados. Ou seja, eu queria que as matrizes em Python, o SciPy tem suporte a matrizes espaços, mas ele não tem como você colocar rótulos. Ou seja, eu quero saber quais são os usuários ou quais são os itens. Eu queria indexar por usuários e itens, porque os itens são numéricos. Então, geralmente eu tenho que pegar índice 0, índice 1, índice 2, eu tenho que ter um dicionário mapeando o item para o índice. E eu queria ter essa possibilidade de eu chegar e pegar o item direto. E aí, eu percebi isso, eu queria fazer uma estrutura de dados que pudesse suportar isso. Eu fui pesquisar o NumPyArray, o NumPyArray, logicamente, é a base de todos os arrays NumPy, e decidi colocar uma outra informação a mais dentro dela. Eu estendi o NumPyArray, por isso que eu coloquei aqui. O NumPyArray também tem informações de métodos específicos de vetor denso. E a ideia é que eu possa ter algumas funções, um API design para o vetor denso. Então, se você quiser criar outra que você pode construir, desde que estenda o abstract dense vector, você pode utilizar. E eu decidi também estender o NumPyArray, porque não perde as características do NumPyArray, das características de vetor, vetorização, que são muito eficientes que o NumPy. Então, eu meio que construí isso. E isso também é a mesma coisa que vale para o dense metrics, que exatamente tem uma matriz que estende o NumPyArray com a possibilidade de colocar rótulos e um pouco de essas matrizes. Eu gostaria de colocar aqui para vocês entenderem. Fica mais fácil quando vocês verem o que eu estou falando. Então, aqui eu coloquei sempre uma demonstração. Isso aqui é o IPyton notebook. Então, eu já coloquei executado para a gente não perder muito tempo. Então, o primeiro passo que eu criei foi um wordless set, que são a lista de rótulos. Eu preciso colocar uma lista de rótulos. Essa lista de rótulos, ela tem que ter um set. Então, ela só tem que ter itens únicos. A ideia é que isso apareça de itens únicos e você pode olhar ela como se fosse em tempo de execução constante. Então, você acessa como se fosse um dicionário. Você acessa lá um índice e ele retorna o valor associado àquele índice. Então, eu construí lá um set, um wordless set, que a diferença desse wordless set é que ele mantém ordenado o set. Então, você criou o conjunto de rótulos e tem que mandar a ordenação. Até porque, se você tiver uma matriz de usuários e itens, você tem que seguir a ordenação dos itens e usuários que você vai colocar lá na matriz. Então, esse wordless set é bem parecido com um set normal. E a ideia é que eu posso acessar os índices dele e fazer algumas operações. Então, eu posso pegar, se você checar se o item está ou não está, então ele retorna um key erro, se o item não encontrar. Eu posso adicionar um novo item. Se ele já existir, ele não adiciona, significa que ele já tem lá. Ou você pode adicionar um novo item. Por exemplo, aqui, quando ele adicionou o orange, ele colocou o final da lista e retornou à posição nova daquele item. Então, você pode até guardar aquela informação de onde ele foi armazenado. E se você tiver um item, pois o apple, vai tentar adicionar, ele já vai retornar zero porque ele já está na posição zero. Então, não precisa adicionar. Certo? E ele trabalha com uma lista. Então, as características normais que você pode manipular com uma lista. E em cima desse aqui, eu fiz um dense vector. Na verdade, o dense vector estende de numpy array. Então, ele tem todas as características de numpy, mais os rótulos. Então, veja. Dense vector aqui, eu coloquei um array de elementos numéricos, de float, que é igual, bem parecido com um numpy array. Então, você vai lá, você dá um print lá, vai mostrar os elementos. Isso aí não tem nada de normal. Trabalha com um python normal, então, você pode indexar pelo índice da posição. Pode pegar o shape lá. Então, veja que tem as características de numpy. Pode fazer slicing. Você pode usar o fence indexing, que é usando de booleanos para tentar usar máscaras. Ele também funciona tranquilamente. Mas a parte mais legal aqui, aqui são alguns exemplos de fence indexing que você pode usar. Mas a parte mais legal aqui, é operações matemáticas também. Então, veja que ele trabalha exatamente com um inventor de numpy. Mas a parte mais legal é aqui. Veja, eu coloquei um inventor de quatro elementos aqui e rotulei. Então, cada elemento agora tem o rótulo junto com valores. Então, para mim, isso é muito legal porque às vezes eu tenho uma lista de recomendações que tem o item e o valor de score. E eu quero ordenar, eu já quero pegar o rótulo daqueles itens. Então, esse aqui ele já me dá. Então, por exemplo, eu tenho uma função lá no vector, que é implementada no abstract vence vector, que é o top itens. Ele já ordena para você do maior ao menor e já te traz o rótulo junto com os valores. Então, isso aqui já ajuda bastante. Por exemplo, você que vai trabalhar só com números e agora você tem a possibilidade de ter rótulos. Outra característica também é o dense matrix. O dense matrix também é a mesma coisa. Você cria aqui um array de valores junto com os itens. e ele gera aqui para você já uma apresentação em matrizes de rótulados. Foi isso que eu falei a vocês. Então, tem os usuários e os valores. O zero aqui nesse caso significa que ele não... Eu considerei nesse problema que ele não tinha preferência, mas a minha ideia também estou pensando se eu coloco numpy none para note a number porque o zero pode ser um valor... O cara deu zero no negócio. Então, é uma coisa que eu estou ajustando esse problema. E você tem como se fosse uma array de arrays. Então, você tem as mesmas propriedades numpy. Shape, acessar por índice. Existem algumas funções específicas que eu coloquei. Por exemplo, eu quero saber qual é a preferência de Marcel em vento level. Ele já te dá a preferência se você passar os rótulos. Então, veja que não é só um índice. Você pode passar agora valores rotulados. Você quer pegar todas as informações de Marcel com essas preferências de Marcel. Você dá um role named, que é uma função específica que eu criei lá. E ele já vai te retornar um dense vector com as respectivas preferências e os rótulos. Então, isso já facilita também para você que quiser usar essa informação. Você também pode retornar até a lista de todos os labels. Então, ele também te retorna. Então, já tem várias funções prontas para vocês. Essas são as duas matrizes desse vector. Temos também, aí a parte mais interessante do trabalho também que eu fiz do space vector e do space matrix. Exatamente para resolver esse problema de matrizes e vetores de espaços. A diferença do outro, anteriormente, é que você pode agora, em vez de estender lá do numpy array, o que é um denso, você pode agora estender, tem uma biblioteca do SciPy, que é o CSR matrix, que é exatamente para trabalhar com matrizes compressas em memória. Então, é uma das bibliotecas mais utilizadas. O Pandas usa ela. Então, eu até procurei estudar também as outras bibliotecas para entender o que o pessoal estava usando. E o pessoal usa muito, muito, muito essa biblioteca, que já tem uma dependência natural. E você tem tanto no space e no space matrix, estendendo o CSR matrix e tendo os abstracts lá para você implementar as matrizes. Em relação ao data frame series, eu vou falar já já o que ele tem a ver aqui, que são do Pandas. Você também pode estender de outras bibliotecas. Essa é a ideia. Então, só para a gente voltar aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui. Space matrix, pronto. Então, aqui, o espaço vector, a mesma ideia, certo? A diferença é que você vai passar, por exemplo, aqui, os itens, Marcel, João, Flávio, por exemplo, uma lista de itens com os respectivos valores. E, nesse caso, aqui, o zero é como se fosse considerado um não. E ele começa, veja que ele prime aqui já para você, apenas os vetores que tiverem valores não espaços. Então, ele não utiliza essa informação aqui. Embora esteja gravada, ela não guarda em memória, ou seja, economiza essa questão do espaço. Então, ela utiliza do uso de CSR, da compreensão de matrizes. Então, ele fez aqui já o utilizo dessa biblioteca por trás. Então, eu já posso pegar informações, índices, eu posso convertê-la para um dicionário. Então, a ideia é exatamente já economizar a memória em questão de você ter que guardar vetores espaços com valores nulos. Certo? Então, ela já tem toda essa biblioteca disponível para você. E tem também o space matrix. Space matrix é a mesma ideia, só que é com matrizes e ela deriva também do CSR matrix. Por trás, ela está guardando um CSR matrix, só que a diferença é que eu tenho a possibilidade de colocar rótulos. Coisa que eu não tinha somente com o scipy matrix. Ele só guarda por índices. Então, eu posso criar uma matriz espaça com índices e preferências. Então, o usuário, Marcel, gosta de matrix, Amanda, Marcel e Amanda aqui. E no final, o que ele imprime para você já é a matriz espaça para você apresentar de memória com o scipy espaço. Ela tem as mesmas propriedades da matriz espaço. Então, você pode fazer multiplicação, soma, pode pegar por índice, pode calcular transposta. Então, ela já te dá todas as estruturas que o scipy oferece, mas a possibilidade de trabalhar com rótulos. Multiplicação, dá para fazer multiplicação de matrizes também com ela e mantendo a mesma estrutura, que isso que é o mais interessante. E rótulos. E algumas operações que, geralmente, você vai trabalhar com matrizes, você tem algumas operações. Eu quero normalizar pela média. Então, eu já comecei a oferecer essas operações para você não ter que implementar. Então, já está lá disponível, já implementado com o uso do scipy por trás. Essas funções que são muito úteis para quem está trabalhando com matrizes. Então, são alguns exemplos que você pode fazer. Você pode converter e retornar esses valores. Só para vocês terem uma ideia. A parte mais legal aqui também é que o Pandas, deixa eu mostrar aqui. Eu não sei se vocês conhecem o Pandas. O Pandas é outra ferramenta que eu falei para fazer análise de dados exploratórios. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela que é o MovieRate CSV e eu estou meio que importando, lendo ela com o Pandas e eu consigo trabalhar com ela em memória. Então, veja que eu tenho uma matriz aqui em memória dessa tabela de preferências de usuários e itens e ele já carrega isso para você para você fazer análise de dados exploratórios. É uma estrutura de dados também muito utilizada e eu também percebi que, ao invés de eu usar a minha, eu posso o cara também importar de uma estrutura de dados como o Pandas. Então, eu acho que tem um outro exemplo aqui. você pode ler os dados do Pandas lá, com a matriz, veja que ele tem uma visualização bem interessante aqui da matriz e eu posso usar com o uso do Space Matrix, eu posso ler de um data frame, aquele data frame e converter para o uso daqui do SciPy. a gente que geralmente quem é cientista de dados está trabalhando com Pandas, quer poder usar também na biblioteca CREB, então, nada mais justo do que você ter essa conversão fácil para você. Ele mesmo já converte e os dois trabalham com a mesma estrutura de dados do CSR, então, não vai ter perda de desempenho de memória. Então, já fica pronto para você e você já pode usar como se fosse um Space Matrix diretamente. Isso aqui é um exemplo de uma biblioteca. Legal. Vamos adiante aqui, que o tempo está curto. Então, como eu falei, o uso do Pandas, vale a pena dar uma olhada, tem um livro muito legal, quem quiser estudar mais um pouco sobre ele, que é o Python for Data Analysis da O'Reilly, escrito pelo criador da biblioteca. Então, a gente tem aqui o uso da filtragem colaborativa, essa técnica já foi implementada, a ideia da filtragem colaborativa é exatamente, por exemplo, se eu gosto de Thor, o sistema de recomendação vai procurar pessoas similares a mim, ou seja, pessoas similares que gostam dos mesmos filmes que eu gosto. E a partir dessa similaridade de pessoas que são similares a mim, ele vai tentar sugerir produtos de que essas pessoas gostaram. Então, por exemplo, eu gosto de Thor, Amanda também gosta de filmes que eu também gosto, e aí ele vai o sistema de recomendação vai inferir, vai estimar que provavelmente o filme que Marcel gostou, provavelmente a Amanda vai gostar. Então, esse é o conceito de colaborativo, ele vai usar formações colaborativas de usuários similares para tentar estimar e recomendar outros produtos. E é um dos mais clássicos, principalmente se você for começar a estudar recomendação, é um dos primeiros algoritmos mais utilizados para essa parte de recomendação, porque ele usa o conceito de notas, então é um dos mais populares. A gente implementou isso, vou mostrar já já, não até passar, então a gente usa lá ele também, rodando ele lá, uma versão mais tunada, a gente usa num pai, sai pai, trabalha com MongoDB para fazer armazenamento dos dados, a gente escolheu MongoDB porque é NoSQL e para a gente, como a estrutura de dados da gente da rede social sempre está mudando, vamos colocar mais um campo novo na recomendação, então o trabalho racional ficaria complicado demais para eu tentar guardar essas informações, porque sempre eu teria que ficar alterando o tempo todo a estrutura da tabela. Então eu utilizo o MongoDB para ficar guardando as recomendações e eu fico exibindo as recomendações diariamente lá para o usuário. A minha ideia também é ter essa possibilidade de implementar avaliação de recomendações, principalmente que é da área de acadêmica, precisa geralmente avaliar se a sua recomendação é boa ou não, legal, existe várias métricas na área de recomendação, eu já tinha implementado isso na versão anterior e agora eu estou refatorando ela, a ideia é exatamente refatorar ela para poder dar disponibilidade ao pesquisador, ao cara que está usando o sistema de recomendação, métricas já disponíveis para ele, como erro médico quadrático, precisão, F-score, Rical, que são métricas muito populares na área de recomendação e recuperação de formação. Então a minha ideia já está na biblioteca disponível lá para que vocês possam também utilizar isso, isso já existia na versão anterior e eu estou meio que agora otimizando para poder utilizar nessa versão nova que eu já estou colocando no ar. Outra coisa legal também que a gente fez também, que eu fiz trabalhando recentemente é o uso de computação distribuída. A gente sabe que computação distribuída é o que é o grande point do momento, o uso de Hadoop e MapReduce. Existem várias outras técnicas também, o pessoal tem usado muito fatoração de matrizes para tentar diminuir ainda mais a matriz. Existe uma técnica muito conhecida também que é o SVD, que é o Singular Vagula Decomposition e tem várias outras técnicas nessa área de matrizes. Então quem for trabalhar com recomendação, se prepare que vai ter que gostar um tempo de matemática. O nosso colega ali sabe muito bem, já bateu um papo ali, a Melissa. Então é muita matemática algebra linear. Então não espere que é só implementação. E é uma parte legal que você começa a aprender outras coisas. Existem também outras técnicas muito conhecidas, esse slope on, que também é uma técnica muito popular e bem simples de implementar. E são coisas legais que a gente pode colocar. Existe uma biblioteca em Python chamada MAJob. Não sei se você já ouviu falar, é um projeto do Yelp. Esse projeto, eles criaram o objetivo de poder fazer essa comunicação com MapReduce, especialmente com Hadoop. Eles escreviam códigos em Python ou em Java para tentar fazer, para gerar os algoritmos de MapReduce. E o MAJob, a ideia dele é simplificar um pouco a vida do desenvolvedor, pois você vai escrever um código de Python com MapReduce e ele vai, meio que já para você abstrair essa parte em Java e vai executar esse código de MapReduce diretamente lá no Hadoop. E ele é bem legal porque ele facilita muito a vida do que está começando. É fácil de instalar. eu pesquisei várias bibliotecas, tem bibliotecas que podem ter até um nível de aprofundamento melhor, mas para quem está começando é uma excelente biblioteca porque ele abstrai muitas coisas e facilita a sua vida. E tem um nível de configuração intermediário. Inclusive, ele suporta o Amazon MR, o Last MapReduce, ou você pode também testar no seu próprio cluster de Hadoop se você quiser também usar o MAJob lá no seu cluster. Existe na documentação todo o trabalho. Eu, o tempo está meio curto, mas só para finalizar também aqui, a parte de recomendação, deixa eu ver aqui, eu coloquei disponível para o CREB nessa versão uma biblioteca também que eu tinha feito hardcoded e a ideia agora é que o CREB possa suportar o uso de recomendações, deixa eu mostrar aqui, o uso de recomendações também com o uso de computação distribuída. Então, eu já meio que implementei a filtragem colaborativa com o uso de MapReduce. Então, essas métricas já são otimizadas para trabalhar em cima de MapReduce. Então, eu já fiz algumas métricas de distância, já foram implementadas, isso aqui já vai estar disponível para o desenvolvedor. E a ideia aqui é que você tem o Vector Similarities estendendo de MRJob, que é a classe Py, e aqui eu já tenho todos os MapReduce que eu já implementei, então uma série de MapReduce. E a ideia aqui é que eu já tenho todas as configurações que você pode passar na hora que você executar, ele tem meio que um Configure Options, então você pode definir uma série de parâmetros para o seu sistema de recomendação. Ele já tem algumas funções implementadas para você, então você já abstrai um pouco dessa... Opa! Isso aí, que massa, isso aí, legal. Legal. Então, eu já tenho aqui as implementações, então eu tenho a TV comentada. Beleza. Então, você já tem tudo implementado, depois tem um código lá para vocês dão uma olhada. Resumindo aqui, o mais legal é que você pode, se você quiser fazer uma recomendação de filmes, desde que isso seja um padrão lá normalizado, você basta entender dessa classe de Vector Similarities e você já pode estar usando lá para executar diretamente o MapReduce. E a execução dele é bem simples porque você basta, quando você tem lá o seu arquivo, a base de dados que você quer passar, ele tem, se você está usando uma Amazon, ele tem já um upload direto do S3, ou local, já para diretamente um rador, porque abstrai também um pouco a vida do cara ter que fazer isso manualmente. Então, aqui é um exemplo que você pode passar alguns parâmetros, o número de instâncias que você quer que executa o MapReduce. E é isso aí. Só para concluir a nossa palestra aqui, nós temos vários problemas nessa parte. Eu tenho uma versão do SVD, que eu implementei, na versão antiga, e eu estou agora querendo usar essa nova estrutura de dados para trabalhar com o SVD, inclusive as contribuições também são bem-vindas. Existe o algoritmo antigo, eu estou querendo portar ela para essa nova estrutura de dados que eu implementei. uma coisa legal também é o filme de marco que eu fiz para mostrar, então você tem um movie lens com a base de um milhão de usuários e filmes. Eu mostrei as três versões que eu montei, isso aqui é para fazer o seguinte, ela vai carregar em memória as bases e vai gerar cinco recomendações. E aqui é o tempo de execução de cada uma delas usando o Timed, e fica claro que com certeza com o espaço e metas a diferença foi significativa. Tem como melhorar, tem ainda, logicamente, existem outros projetos aí, tem um Mumba agora que está acontecendo, que é uma evolução do Sci-Py, então é uma coisa bem interessante a pesquisar, mas mostrou bastante a diferença de quando você trabalhar com uma matriz de um milhão de itens dentro de memória e fazer a recomendação é um tempo já bem diferenciado. A minha ideia é exatamente migrar esse projeto para essa versão nova, o projeto também vai ser visível para a comunidade, qualquer um, especialmente os pesquisadores podem contribuir nesse projeto e a ideia é sempre tentar otimizar ainda mais para ficar mais veloz para que ele possa ser usado não somente na academia como também até a possibilidade de ser o passo inicial na indústria. Essa é a versão antiga da nossa página do Crabb, a versão que eu tinha colocado no ar, a documentação antiga eu também estou atualizando aí, próxima semana já deve estar com a nova documentação com suporte a essas matrizes espaças, existe já um plan release aí para a gente lançar algumas coisas legais, essa versão que eu já coloquei que eu já apresentei a vocês está no meu fork, a ideia é colocar no repositório oficial e suporte também ao colaborativo que eu mostrei a vocês e algumas outras coisas legais que estão por vir aí. Quem quiser contribuir manda um e-mail para mim, tem um projeto lá no Crabb, tem uma discussão também, tem umas pessoas também de fora lá conversando. Para quem quer entender mais da área da recomendação, excelentes livros para você que está começando a querer estudar um pouco mais sobre teoria de recomendação, esses dois livros aí são bem interessantes, está o Produções sobre a recomendação e recomendo assistir Handbook. Se você comprar um Handbook, se prepara que é um livro meio grosso, se eu dormir em cima dele você pode ter problemas. E várias conferências na área, especialmente essa conferência aqui com a ACM Rexis, que são top de linha, são vários pesquisadores na área de recomendação sempre todo ano, esse ano vai ser em Hong Kong. É uma baita conferência para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema. Para quem gosta de Python, tem dois livros legais, esse livro especificamente da direita é em Java, mas é um bom livro para você que quer aprender um pouco de recomendação. E tem um livro muito famoso que eu acho que todo mundo que começa por Machine Learning geralmente falam desse tal livro aqui que é o do programa Collective Intelligence do Toby Segara, que é um excelente livro e tem em português. Então, é uma opção bem legal para quem está começando. Tem um material muito bom, um curso que lançou recentemente, agora em setembro, que é o curso do Cossera de introdução à recomendação. O pessoal do Cossera começou esse curso, bem legal, para quem está querendo aprender. Eu estou fazendo o curso, acho bem legal. e é de graça, então vale a pena. O mais legal que eles estão usando lá, na verdade, é um framework que eles construíam em Java, que é o LensKit, só que o projeto do LensKit em Java, o pessoal ficou meio revoltado lá. Aí surgiu lá uma thread lá que o pessoal queria fazer em Python. E foi bem engraçado que eu estava lá fazendo o meu curso e o pessoal comentou do Crab, eu disse, pô, está lá, desrecomendado este gene similar to LensKit, available for Python. It's called Crab. Eu disse, que legal, a galera já está comentando, então significa que o Google está me ajudando, né, aparecer a biblioteca por aí. Então o pessoal fugindo de Java, até os pesquisadores também não curtem muito Java. Tá, pessoal, então é isso, meu tempo acabou, espero que vocês tenham gostado e estou a dúvidas e a exposição para dúvidas. Obrigado. Fico para dúvidas aí, eu sei que o tempo, eu não tenho tempo, acho que o meu tempo passou, mas tenho uma ou duas dúvidas aí, quem quiser falar. É legal. Quer conversar pela Melissa aí? Fala, Felícia. Fala, Felícia. Na verdade, os índices, eu separei, na verdade os índices são separados, eu tenho até aqui o... Na verdade os índices são separados, tá, então na verdade aqui eu tenho um... Vou mostrar aqui um exemplo aqui, tem um... Um aqui... Operators aqui. Na verdade eu utilizo... Os operadores são todos separados, eu já tirei meio que essa camada dos operadores, e a estrutura de dados, tá, que eu utilizo se você olhar aqui, especialmente aqui, ele é separado aqui, então eu mapeio apenas, eu faço apenas o mapeamento dos índices com os rótulos, então a avaliação é feita sobre os valores, não sobre os índices. É apenas... O único problema aqui é que se você mexer na matriz resultante, aí pode quebrar. R-Shape já era, esse é o principal issue que a gente tem. Esse é um problema... Se os valores tem um... Pronto, eu tenho um método que pode to, sai, pai, que pode converter, isso. É um caminho que a gente estava pensando também em colocar. Mas esse é um problema, o shape é um issue meio grave, mas... Pode ser, eu cheguei ainda para afundar, mas é uma boa descoberta, depois a gente pode conversar mais. Eu quase que ela faz a minha pergunta. É assim, é porque o... Você está usando ali o CSR. Não vai, sabe? E é uma matriz, é espaço, por coluna. No caso, isso vai depender, porque na matriz quando você montar, as linhas podem ser as pessoas... Sim, é verdade. É o que se tivesse. Mas aí, no caso, essa matriz aí, o CSR, ela adequa para operações, ela é mais rápida, na verdade, para operações em coluna. Então, se você vai tirar a singularidade entre dois índices, e os índices estão mapeados nas colunas, mais rápido, beleza. Agora, se tiver em contrário, vai ter que usar o CSC. Isso, aí dá para converter? É, isso pronto. Como eu comecei focado nessa primeira estrutura, mas a ideia é que seria fácil implementar aqui uma conversão de CSC. o CSC, 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 aí vale mais a pena se você vai fazer, porque é muita computação, você vai tirar a singularidade com todas as outras linhas, vale a pena você redefinir a matriz, se você vai pegar a segunda estrutura, aí a vida é essa, dá para fazer essa mudança? O SciPy tem suporte para tantas duas matrizes, eu não cheguei a implementar essa conversão de um para o outro, mas eu teria que fazer uns benchmarks para avaliar se é melhor fazer uma do zero e construir uma convertida ou uma transposta ou se eu faço uma conversão implícita por trás, se o SciPy já oferece o CSR, o CSC e vice-versa. Aí eu teria que ver. Existe uma recomendação que eu tinha dependendo do tipo de uma vez do tamanho da espacidade, é melhor criar e ler o mesmo para que ela tenha uma forma dessa mais e depois converter para a CT para fazer as contas, é mais rápido do que criar a LCSF? É, o problema que eu tinha era o carregamento. O maior desafio aqui é na hora de ler os dados. Esse é o que gargala todo mundo. Na minha segunda versão a pessoa passava e desistia porque a pessoa quer ver logo o negócio e já quer começar a usar. Esse foi um gargalo que eu queria resolver. Lógico que tem uns gargalos que vão aparecendo mas a ideia é que vamos resolvendo problemas para a gente chegar lá no final. Eu acho que ficou bem legal porque eu pesquisei o Pandas e outras bibliotecas estão usando essa estrutura então significa que eu estou no caminho certo. Então é uma coisa bem padronizada. Algum perguntou para falar? Não, eu fiz com o uso do Crabb porque na verdade são cálculos de similaridade inclusive aqui deixa eu mostrar aqui só para não ser que o meu tempo está zero mas eu coloquei já as funções aqui inclusive tudo eu uso muita coisa do SciPy eu não tenho que fazer refazer então por exemplo o SciPy já tem funções prontas também para você trabalhar com distâncias de similaridade então eu já coloco aqui disponível eu uso bastante elas aqui aqui os testes mas eu utilizo muito já as operações que já existem no Pai SciPy a minha diferença é apenas que facilita a vida do cara para o cara não ter que fazer isso na mão então a minha ideia é já ajudar mas logicamente tudo isso sempre vai passar por várias e várias otimizações então acho que nunca vai estar aliás desenvolvedor científico é sempre querer otimizar mais e mais não tem jeito certo pronto essa é uma questão que eu estou exatamente que é valendo porque ele tem um problema quando você coloca um NAN lá ele não a matriz ele perde a informação por isso que eu coloquei com zero para não perder essa informação que eu tenho é contaminar exatamente aí eu estou esse é um problema que eu tenho uma isha aberta lá que eu estou investigando por exemplo você não tem NAN e assume lá que é NAN você converte ela para o espaço aí tudo que tiver NAN não vai entrar na memória mas se tiver zero ela vai ser assim para converter ela com nota zero para apresentar como zero a ausência de NAN para converter o espaço é por causa do rótulo porque eu não queria perder a informação do rótulo porque se eu colocasse mais a ideia realmente na verdade o zero lá por trás é meio que uma conversão tipo implícito lá para converter para o NAN o espaço esse zero vai entrar no memória não é o desejado assim a minha ideia é exatamente fazer esses ajustantes para deixar ela ainda mais compatível especialmente mas assim a minha ideia inicial era tentar resolver esse problema do rótulo porque para mim era um problema mais grave e eu exatamente tem coisas que precisam ser mais avaliadas então ela não está ainda 100% mas é um primeiro caminho que estão para dar obrigado pessoal qualquer dúvida fica à disposição valeu